Como estão aqui a ver, já se vê a neve lá em tudo cima, te sentes? No tal vídeo que eu estava a falar O meu nome é Daniel Costa Se inscreve no canal Se é novo no canal, se inscreve e ative o sino das notificações Como vocês estão ali a ver, já tem neve ali naquele alto Ali, eu puxei o zoom da câmara Vocês vão a ver que dão mil de mil e trezentos metros a mil e quinhentos metros E para setecentos metros é onde eu estou, que se chama Erizao Erizao que é a pincela lá antes A pincela Alcha Roda, na Erizao Pelas de fim de semana dão temperaturas frias Vai baixar, já está a baixar a temperatura Que aqui em Centis, Schwellgalp, Schweitz Já estão 4.5 de temperatura Que a temperatura já está a dizer Que dá neve para mil metros Mil metros a mil e trezentos, mil e quinhentos Como vocês estão a ver, lá em tudo cima já tem neve Aqui no meu carro já está a causar 4 graus com o símbolo da neve Como vocês estão a ver, já tem neve ali em todos os altos Que aqui é uma montanha que tem dois mil e quinhentos e dois metros de altitude Vocês estão ali a ver a neve já branquinha Eu estou a acabar a dizer que a temperatura já dezeu Já estão 3.5 graus agora, cada vez que eu estou a subir mais a temperatura está a baixar Porque aqui é uma montanha, é a montanha mais perto que eu tenho de minha casa aqui na Suíça Porque agora ainda dá para subir com os pneus de verão Mas quando vier muita neve Porque normalmente em novembro que se trocam os pneus de inverno Que estamos a 25 de setembro Mas já tem anos que a neve aqui já cai por agosto Como vocês estão a ver, a tempra Os anos não são todos iguais Porque eu ainda estou com os pneus de verão no meu carro Porque o piso ainda não está muito frio Como vocês estão, já está tudo branquinho aqui Mas quando o piso começar a ficar gelado demais Como se pode subir aqui Se inscreva no canal mais uma vez Partilha os vídeos na rede social Como estão a ver, já está branco Que aqui já caiu neve durante o dia ou durante a noite Depois eu vou voltar a filmar Quando estiver mais fora do carro Esta filmagem é através do carro Esta filmagem é através do carro Não me leve a ver mal Mas é... Eu estou fazendo... Faço várias vezes os vídeos aqui em Centis Porque é o sítio mais perto onde tem a neve Esta é a nova neve que já caiu De onde... De hoje... Foi hoje que caiu Durante a manhã que ela caiu Durante a manhã que ela caiu E bem quem mais que continua... De onde é para hoje para amanhã E para domingo Aqui em Centis Para quem quiser ver a meteorologia Pode ver que é que usa neve Para aqui para cima para a montanha Vocês estão a ver aqui De branquinho Mas assim é só que caiu pouca quantidade Porque... Caiu mais e foi lá em toda cima do alto Que é a parte mais alta não Aqui em baixo não chega a 2 mil metros de altitude Pois é meus amigos Se inscrevam no canal Me ajudem a crescer o canal Do... Do Youtube Eu vou falar mais uma vez No meu Facebook Tenho lá o link do Youtube No Instagram também No Twitter E no LinkedIn Por lá podem se inscrever Através desse site Se inscrevam que me ajudem a crescer o canal Por favor Aqui já estão 2 graus De temperatura Kol� Emacs Vamos lá Nesta veste Missão Quem no 15 Aguí Minha Maí Minha 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 muito bom dia meus amigos, muito boa tarde, como vocês estão a ver aqui já tem muita neve aqui em cima, incêndio-se, está nevada, está frio, como vocês estão aqui a ver, já tem aqui alguma neve vocês estão a ver, já está caindo neve aqui, a nova neve aqui em Ebenhalt, em Spellgalp, aqui a temperatura já está fria vocês estão a ver aqui já tem, está caindo neve aqui é incêndio-se está frio aqui vocês estão a ver aqui, já está caindo neve está assim, muito forte mas está a cair, aquele é o torre e férias que vai para Sêntis está frio aqui já ou estão ali a ver o torre e férias, vai lá para cima, para Sêntis outro um ah nosso e como estão aqui a ver esta que é a pincela e até que uma fábrica de queijo eu estou aqui a mostrar aqui é a pincela queijo a fábrica onde fazem o queijo ali à frente tem outra e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Ok. Estou aqui em Ornex no museu. Vamos lá. Vamos lá fora. Vamos lá. 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 Esta é a segunda casa que faz cair aqui em Urnés Se inscrevam mais uma vez no meu canal do YouTube e partilhem os dedos na rede social Um abraço, um bom sexta-feira e um bom fim de semana para vocês Que não vai ser muito agradável que as temperaturas estão frias aqui na Suíça Aqui nas montanhas onde eu moro, aqui há Eriçá ou APC lá os arrodas